João propõe uma cultura que eu percebi mais ligada à identidade nacional e damos assim por encerrada esta primeira roda de questões ligadas à cultura e passava agora para o tema, para a temática do centro da cidade que apesar das notícias recentes que dão conta de vários investimentos e investimentos importantes em termos de recuperação de imóveis no centro da cidade a verdade é que há ainda muitos edifícios degradados, um comércio frágil com vários antigos espaços comerciais vazios e zonas que não fazem jus à sua antiga dinâmica como por exemplo a Avenida Heróis de Angola Eu gostaria de ouvir as propostas dos candidatos, tendo em conta questões que enquadrassem também nesta resposta, questões como a localização da rodoviária a questão do preço do estacionamento e aí a pedonalização de algumas ruas Desta feita cabe ao candidato Fernando Costa começar a ter a palavra em primeiro lugar Muito obrigado, mas gostaria de voltar atrás como é do regimento Os 4 minutos pode gastá-los como entendem Eu gostaria muito de debater os assuntos da cidade do Sr. Presidente da Câmara Mas com graça, eu também achava, se ele aceitasse Eu cararia muita graça e muito prazer nisso Convidiu para um jantar a noite? Sem prejuízo O seu candidato tem humor Agora, sem prejuízo de outros debates com todos os candidatos Eu não escolho debates com quaisquer candidatos Agora, era mais interessante um debate a dois E com todos, o que um debate não é um debate Isto é uma exposição de ideias, como o orador anunciou Como foi na televisão, como foi na antena 1 Porque, de facto, sem diálogo direto entre dois interventores Não há debate É nesse sentido E já agora, também queria dizer Em termos de turismo, a batalha no mês de agosto Teve um 46% de aumento E porquê? Porque os grandes circuitos turísticos E o turismo religioso de Fátima Paz, chega a Fátima, vai à batalha Vai à Nazaré, vão às Caldas Vão ao Óbito e vão para Lisboa E poucas exceções, vem a Leiria Porque quem vem a Leiria também tem uma dificuldade tremenda De ver a pérola turística de Leiria, que é o Castelo E nesta matéria, Leiria tem de ser atrasado Estranho muito é que o Sr. Presidente da Câmara Considero que Leiria, em 26º, no contexto nacional Dos 308 municípios, está bem classificada Leiria com oito séculos de história Leiria com o Castelo Leiria com conventos extraordinários E resigna-se a este lugar, modestíssimo, para as cidades históricas Porque muitas outras cidades sem história estão à frente De Leiria, por razões turísticas, de praias e outras Leiria devia ter orgulho em que o seu passado, a sua história, os seus monumentos As suas igrejas e não é só as da cidade Que valem muito mais que o 26º lugar Leiria, se Leiria soubesse ter uma política cultural certa Quanto à questão do centro histórico Prende-se com isto Prende-se com isto Diz-se muito bem Em seis centros comerciais Mais de 50% das lojas estão fechadas Dom Diniz, 70% Maringá, primeiro andar, 30% 2000, mais de 50% Agora, rua direita Porta sim, porta sim, fechada Rua direita deve ter 10% das lojas abertas E a Câmara fica insensível a isto Sem procurar saber quais são as causas Leiria, com mais uma vaga de centros comerciais que aí vêm Daqui a 5 anos ou 10 está pior Do que o que está hoje O deserto de Leiria É o reverso da ocupação dos centros comerciais As grandes superfícies Cada posto de trabalho numa grande superfície Diz a Universidade Católica Destrói quatro postos de trabalho O Sr. Presidente da Câmara não vê isto O Sr. Presidente da Câmara não vê aquela rodoviária Que é uma vergonha do lado do Liges Já pus no Facebook várias vezes Janelas perdidas O Sr. Presidente da Câmara não vê os passeios da rua Heróis de Angola Onde se tropeça 10 segundos Leiria está pior que ancião em tratamento de ruas Leiria E o turismo só, Leiria, só será uma cidade turística Se tiver um centro histórico digno Obrigado, Fernando Costa E com acesso ao centro histórico e com acesso ao castelo e pelo centro histórico Não é pelo elevador do estado É verdade que tem havido alguns projetos que têm sido anunciados Mas também não deixa de haver ainda alguns problemas no centro da cidade E não falo só do centro histórico Que propostas tem o PS sobre essa matéria Aquilo que tem estado a acontecer em Leiria É efetivamente um aumento de investimento para a recuperação e reabilitação dos espaços do centro histórico Basta dar uma volta por aí Vai ver já a quantidade de edifícios que foram bem reabilitados E agora mais aqueles que já têm um projeto aprovado E que estão cerca de 20 Vou iniciar agora também a hora de reabilitação Da parte do município vamos reabilitar a Rua Grande do Diamante É bom lembrar aqui que não foi por acaso Qualquer tempo de reabilitar o jornal O jornal, o jornal, o sustituir o piso, enfim Rolo ao dispor das pessoas Tendo o horário de circulação perfeitamente definido Mas que durante o dia possa efetivamente ser ao serviço das pessoas Não foi por acaso que reabilitámos a Igreja de Misericórdia Há muitos anos estava como estava É um centro de diálogo intercultural Que articulado pela Casa dos Pintores Onde está a réplica da primeira tipografia do país Serve também para constituir-nos como âncoras do turismo Que o que se passa em relação à Eros da Angola Ter um projeto complicado e de grande dimensão A primeira coisa a fazer é resolver o problema das suas infraestruturas Nós já tivemos ali algumas situações de abatimento Portanto, esta situação que ocorre de um processo muito complicado É preciso perceber que há ali o antigo caneiro Que, enfim, já tem palhas É preciso perceber que, em alguns casos, ainda continuam ligados por viais E, portanto, é preciso ter alguma cautela E, portanto, a primeira prioridade em relação a Eros da Angola É, efetivamente, as infraestruturas têm de ser substituídas Por outro lado, aquilo que está em cima da mesa também É, da par com o privado, não é? No município A própria reabilitação da roda diária também vai entrar em obra E é um problema para ter passado Essa é uma situação que, em tempos de todos nós pensávamos Que a roda diária devia ter sido ali Ou são os próprios comerciantes Que sabemos que despejam ali Centenas de passageiros Dão apoio ao próprio comércio daquela zona Que não querem que a roda diária saia dali Querem, sim, que ela seja reabilitada Esse projeto já entra na autarquia Está em apreciação Portanto, há um compromisso da parte deles Que assim que for aprovado E estamos, enfim, em cima dele Para, efetivamente, se avançar também com essa obra O centro histórico tem que ganhar Com a colaboração de todos Quando vem falar que as lojas estão fechadas Não quero que a Câmara vá subsidiar as lojas para estarem abertas É um problema de importância do mercado Tem que ser na qualidade do produto Tem que ser na forma de atendimento Há muita coisa que se agarra e tem que melhorar Que é assim que se faz nas grandes cidades E, por isso, em relação ao centro histórico Há agora alguma paz, alguma tranquilidade Que necessitamos complementar com algumas outras medidas Nomeadamente com aquela que diz respeito Ao ruído de espaços que funcionam pela noite dentro É um problema complicado Que estamos a tentar tratar Com um novo regulamento Que vai ser agora presente a primeira reunião Do novo executivo Que é o novo regulamento de horários Onde queremos, enfim, fazer a separação Entre a área habitacional e a área não habitacional Pode ser essa a solução Para resolver positivamente o problema Dos encontros que têm a vir pela realização De alguns eventos Pelo, enfim, funcionamento de alguns outros espaços Para separarmos as águas E haver regras para que sejam no grado de todos Os centros históricos da cidade Que são em Peiria Também vivem da cultura Não é por acaso que se fazem lá muitos eventos E, portanto, aqui o que nós queremos É articular isto tudo Para trazer mais gentalharia Para que as pessoas que estão situadas em lei Também possam participar E que o comércio possa beneficiar Isto são, enfim, são soluções Estão engendradas, têm vindo a ser trabalhadas E que, naturalmente, nós queremos É que essa paz entre todas as partes Seja alcançada Porque não é de costas de ir às uns para os outros Que as coisas podem chegar à boa solução Portanto, primeiro, infraestruturas Segundo, ver o problema da situação E da mobilidade dentro do centro histórico Acho que não faz sentido durante o dia Estar aberto a segurança de carros E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido Sérgio Duro falava do centro da cidade Não só do centro histórico Porque o centro da cidade vai muito bastante Para além do centro histórico Há ainda problemas A questão que o Carro Carto referiu Sobre a rodoviária Mesmo recuperada faz sentido estar ali Era melhor para a cidade Estar numa zona mais fora do centro Quais são as suas propostas Para revitalizar o centro da cidade Aproveito o momento para fazer o reparo Há bocado por engano Diz-se que as salinas da Junqueira Pertencem a Monterreal Mas, como todos sabemos Pertencem a Monterdome Eu entendo que A nível de circulação em Leiria Muita coisa terá de ser mudada No entanto, não deixa de ser menos importante A cita daquela rodoviária E do local onde está Não para muito longe do centro da cidade Que irá prejudicar certamente em muito Os comerciantes aí existentes Mas, digo eu, numa periferia Ou vamos chamar assim Num raio de 500 metros Teria de ser instalada No entanto, não nos podemos esquecer Que, paralelamente à mudança da rodoviária Tem que haver uma alternativa Que conduza as pessoas ao centro da cidade Pelo que, e aí, caberia no fundo Da própria rodoviária Mobilizar mais autocarros Mais veículos De uma forma sistemática Que trouxessem as pessoas ao centro da cidade De uma forma mais barata Exatamente, de a móviles Aproveito também para dizer o seguinte Desculpe E que tinha pensado alguma ideia Para o espaço da rodoviária? Não, o que eu estava a pensar Ou que já pensei durante algum tempo Na frente desta questão É no seguinte As ruas de leiria As ruas de leiria Têm que ser diminuídas A nível automóvel Ou seja Tem que haver uma redução de automóvel No centro da cidade Porquê também? Porque entendo eu Que para a leiria crescer As pessoas têm que se sentir bem Na sua circulação pedonal pela cidade Falo eu, por exemplo Na rua Capital Mãozinho de Albuquer Tem duas vias E uma vez Retirada a lei a rodoviária E criadas as tais condições Para o mobilismo O tráfico seria diminuído As ruas certamente Teriam mais planadas Viria mais população E iriam Ou viriam de novo As árvores A ser plantadas Na cidade de leiria Porque leiria Se todos nós E quem anda cá Há algum tempo Reparar E fazer uma retrospectiva A leiria Nas suas principais Avenidas Ou ruas Não tem qualquer tipo de árvore E vamos lembrar ali A Avenida Heróis da Nugula E não me lembra O tempo em que aquela avenida Era bonita E tinha bastantes árvores Até por conta Uma maior regionalização da cidade Sem dúvida nenhuma Relativamente à questão Das grandes superfícies Eu não estou a dizer Que iria impedir No fundo a implantação De todas as grandes superfícies Mas teríamos que diminuir Diminuir Essa mesma instalação Porquê? Temos aí Enormes concorrentes Estas grandes superfícies A loja de ferragens Por exemplo Vão fechar as lojas de ferragens Em Maria Eu não dou meio ano Para que todas essas lojas de ferragens Sejam fechadas Porque obviamente O comprador procura-se Para um preço mais barato E vai procurar A grande superfície Obviamente Irá reduzir Irá reduzir O gasto No fundo De quem quer comprar Ou seja Quem quer comprar Para o preço mais barato Mas vamos perder Vamos perder Todo o comércio tradicional Vão-se perder empregos Vão-se As pessoas Vão-se deixar de ir ao centro Eu era apologista Até do seguinte As famosas zonas industriais Que estão para sair Ou que estão paradas Essas grandes superfícies Não digo Que será muito forte Vão-se ser chutadas para lá Mais ou menos Vão-se ser afastadas Do centro da cidade Começou a favor também do seguinte Como todos nós sabemos Foram adquiridos Dois ou três edifícios De grande importância E relevo E passo a lembrar O edifício Passo O edifício da EDP Eu iria mudar Se ganhassem as eleições Iria mudar aqui alguma coisa A loja do cidadão Iria passar obrigatoriamente Para o edifício da EDP E aquele edifício Lindíssimo Estar no centro da cidade Iria-o aproveitar De outra forma E que Por exemplo Trazer para cá um casino Tentar movimentar A cidade Seria uma boa alternativa A loja do cidadão No edifício EDP Casino no edifício Por exemplo Há que trazer movimento A leiria Há que trazer novo povo Há que trazer novos turistas Há que mostrar quem sou Obrigado Sérgio André Um casino em leiria Parece uma boa solução Lojas de ferragens Deve a Câmara Intervir de alguma forma Para tentar manter este tipo de comércio Ou deve deixar que o mercado funcione E essas lojas Possam vir a ser transformadas Em restaurantes Em cafés Como vemos Noutras cidades Que outro tipo de propostas É que propisa Para o centro No edifício E o microfone Aqui o Sérgio Colômbia Com o casino Sim, pronto É uma proposta Com qualquer Que eu não concordo Posso concordar Com o casino Por razões De princípios Por razões De Casino é virado Para um tipo de público Que não nos interessa Por o casino Agora O problema De centro De cidade Qualquer cidade Atenção Não é só o leiria Qualquer cidade Peço imensa desculpa Que volto também Para trás Com o meu Parceiro Fernando Faz Parceiro De Cultura Nós estávamos a falar De revitalizar Uma coisa Que está a perder vida E neste debate Começamos Outra vez Voltar A falar De museus De história De tradição De folclore Disso Daquilo Por favor O que nós precisamos É vida O que nós precisamos É futuro O que nós precisamos Olhar para a esquerda Para a direita E para a frente Principalmente Para saber Para pensar Para decidir O que vamos fazer com isso E é que não há Não é dois a dois a dois Não é dois a dois Pode ser um bom restaurante Tradicional Que vão comer Os dois Feijoada Se quiserem Resolver Não é por aí A natureza primária Agricultura Nos melhores Teremos De Valderiz Que está sendo Completamente desaproveitada Por que não trazer Esta cultura Agricultura Alternativa Para cá Por que não investir Na uma modernização De cultura De agricultura Desculpe Por que não E se para o futuro Para a frente A partir deste momento Podemos criar Algumas lojas Alternativas Que são tradicionais Ou não é Eu não sei Eu não sei O que é O que é Comércio tradicional Eu não sei Só quem sabe O que eu me escuto Ora Um comércio De proximidade O comércio Que aproveita O que temos aqui A volta E temos muita coisa Assim E depois assim Não há Uma única cidade Que eu conheço Conheço algumas Se me permitem Que este problema Resolva através De comércio O grande investimento Que qualquer cidade faz Grande ou mais Pocena É cultura Nós temos em Leria Não sei quantas Associações Há pouco falamos Não sei quantos grupos De teatro De escola de música Disse daquilo Isto tudo Funciona Por ilhas Não há nenhum Projeto cultural Não há nenhuma Estratégia cultural Que associações Reparem Associações Funcionam Como voluntários Grupos de teatro Que trabalham Em Leria Têm condições De trabalho Miseráveis Mas estão com miseráveis Amém Por isso Por isso Ainda tem 15 minutos 15 segundos 15 segundos Desculpa Não que a cultura Não se esgota Em 15 segundos Nem Por isso Isto sim Faria Este investimento Na revitalização De centro De cidade Através também De acessibilidade Mas de certeza absoluta Num projeto Estrutural Que envolve Território Não só De concelho Mas de distrito Porque não Obrigado André Portanto André A questão do envolvimento Mais do lado do território E também a cultura Como chave Para esta Dinâmica E revitalização Do centro Da cidade Passava então a palavra A Daniela Sobre esta matéria Sim Eu há pouco Esqueci-me de falar Também da questão Do castelo Que para mim Também é bastante importante E eu concordo Aqui com as palavras Do André Porque efetivamente A cultura Passa muito por aí Por apoiar Como disse também Eu penso que também Referir isso Os grupos Que já existem Mas também falei Da questão Da semana Do orgulho LIDT Precisamente porque Leiria também Tem que olhar Para o futuro E a cultura E o comércio E o local Poderão beneficiar Com Isso mesmo Com A promoção De eventos E de novos eventos E não ficar Eu concordo Que temos que apoiar Os grupos De folclore Que temos que apoiar Tudo o que já existe Mas também não podemos Ficar carados Só A apoiar O que já existe E temos que Olhar para o futuro E para o que a sociedade Hoje em dia procura Na autêntica Daniel olhando para o futuro O que é que pode ser o futuro Aplicar daquele Agora Eu queria dizer também Porque falam muito Da questão das freguesias As freguesias São Habitadas por leirienses São todos leirienses Portanto O que é preciso É trazer os leirienses Para a cidade Para eles poderem E criar condições Para eles virem para a cidade E eles Para o centro da cidade E a dificuldade Neste momento A meu ver É A questão do estacionamento É muito importante A questão da mobilidade É muito importante É excesso de Trânsito Na cidade É difícil estacionar No centro da cidade E é preciso criar Alternativas Para isso mesmo Como é sabido O PAN Defende a questão Sempre do ambiente E nós propomos A construção De ciclovias E isto tem aqui Duas implicações Quer Seja como alternativa Para as pessoas Poderem trocar O carro Pela bicicleta E circular Em segurança E fala aqui Não só da segurança De quem vem de bicicleta Mas também De quem Continua a usar o carro E falo de ciclovias Dentro da cidade E da periferia Para a cidade Falo também Da criação A cidade não tem capacidade Neste momento Para ter grandes parques De estacionamento Portanto Eu No nosso programa Nós propomos A criação de parques De estacionamento Na periferia E incentivando as pessoas A deixar os carros E o bilhete de estacionamento Seria utilizado Para Utilizar os transportes públicos E assim Poderem vir até à cidade E aí sim Faz sentido O que o João Falou há pouco Que era a Polinização das ruas Porque só faz sentido As ruas Serem sem carros Se houver pessoas cá E aí sim O comércio Pode beneficiar disso Das pessoas Estarem Poderem se mover A pé E andar pelo comércio E aí sim Fazerem compras De uma forma Mais à vontade E não Terem preocupados Porque A cada meia hora Têm que pôr 70 centros No parque de estacionamento E estão a pagar As compras E têm que estar Sempre a olhar para o relógio Porque O senhor polícia Vai passar E vai cobrar uma multa E as multas São elevadas E portanto Eu acho que Têm que ser criadas Alternativas E passam um bocadinho Por aí É verdade Que já terminei Ainda há 30 segundos 30 segundos É muito tempo Portanto É preciso É preciso apoiar É preciso apoiar Há muita coisa Que se pode fazer É preciso pensar Nestas coisas todas Eu concordo Que nós Não podemos voltar As costas a ninguém Nós temos que ouvir Toda a gente As pessoas que aqui estão Todos os partidos O PAN chegou agora O PAN chegou agora Mas está disponível Para falar Quando faz isso Muito bem Obrigado Daniela João O André Introduziu aqui A questão da cultura A Daniela Introduziu aqui agora A questão da mobilidade E do estacionamento Também vamos falar Mais à frente disso Na sua opinião Isto são fatores críticos Para a questão Do centro da cidade Ou há outros Mais para menos São os pães Períticos para o centro Da cidade E o que se passa Hoje em Leiria E se nós olharmos Para o resto do país E para o resto da Europa É algo que acontece Em Lisboa É algo que se discute Hoje muito No Porto É algo que se discute Em praticamente Em todas as cidades Europeias Porquê? Porque o centro Das grandes cidades E acontece muito Em Lisboa No Porto Ou mesmo quem vai A Paris Ou quem vai A Madrid Começam a estar Completamente Descaracterizadas Falta-lhe o fator Da identidade E é muito importante Porque quem vem de fora Quem é turista E quem vem querer Conhecer um povo E uma cultura Nova Quer ter Quer conhecer algum Não quer Ver coisas Quer conhecer uma identidade Quer conhecer uma história E é isso que nós temos Que oferecer Mas há esta preocupação Que os turistas Não nos diamos preocupados Por quem já há de educar E tem Desculpe Antes de nos preocuparmos Que os turistas Não diamos pensar Em quem já há de E tem também problemas Mas O centro histórico Vive de tudo Vive da identidade Vive dos turistas Vive das pessoas Que cá estão Vive das pessoas Que cá residem E os centros históricos O que se vê cada vez mais É que as pessoas Começam a viver Cada vez mais Mais para fora Começam a viver Na periferia Começam a ficar abandonadas A questão das grandes superfícies É uma das Das responsáveis Se nós estivéssemos Na autarquia Iríamos fazer O máximo Para que não se construísse Mais grandes superfícies Mas além das grandes superfícies Também não podemos deixar A responsabilidade De tudo isto E colovar só as grandes superfícies O comércio tradicional Tem que se adaptar Aos novos tempos As pessoas têm que sentar E têm que ver realmente O que é que eles querem oferecer Em termos de serviços Não pode ser só Atribuir à Câmara A responsabilidade de licenciamentos Ou não de licenciamentos Estamos a crescer O mundo evolui E o comércio tradicional Tem que evoluir com o mundo E provavelmente também Seguindo uma linha De identidade A questão do Do estacionamento Ou não No centro da cidade Eu não sou muito a favor De deixar Carros na periferia E depois apanhar Uma caminheta Para ir para o centro da cidade Porque é É ridículo É o que nos passa sempre Ninguém vai deixar Parar na periferia Apanhar uma caminheta Fazer compras Sair do trabalho Levar as compras Pegar a caminheta E depois pegar o carro Não funciona Não é isso Temos que realmente sim Ver em termos de locais Na própria cidade Onde é que nós podemos Construir mais vários Estacionamentos Subterrâneos A um preço Simbólico E que façam Que as pessoas Tenham mais mobilidade Dentro da própria cidade Obrigado João Para terminar esta Ronda na vela Começa a ser Uma tendência Ao regresso Ou o regresso Do olhar para o centro histórico Primeiramente em cidades De La Porta e em Lisboa Onde isso já é uma realidade Como é que o Leiria Pode apressar Essa tendência E de que modo é que podemos Fazer isso mais rápido Sem isso acontecer Só daqui a uma década Por exemplo Como mais vezes acontece O nosso programa Sobre esse ponto de vista É muito rico E coloca prioridade Nesta questão da reabilitação A salvaguarda do centro histórico O que se atende É que não se pode deixar De facto Muito para o futuro Porque é urgente Aproveitar Tudo o que nós temos De potencial Do centro histórico Até por estas razões Que aqui estivemos A trabalhar Na área da cultura A cultura e património Também temos um potencial Que está associado Ao próprio espaço edificado E a toda a funcionalidade Que podemos ter Agregada aqui À salvaguarda deste centro O que nós defendemos É que haja aqui um plano Uma planificação E uma estratégia De reabilitação e salvaguarda Isto envolveria Programas integrados De reabilitação patrimonial Social, cultural e económica O que é que isto quer dizer No fundo? Quer dizer que todo este Atragado cultural E aqui entendemos Que não há falta De tradição cultural Temos a tradição cultural Na área do teatro Da música E em tantas outras Áreas transversais Portanto não podemos entender Que temos aqui Falta de tradição cultural Também não podemos entender Que estamos só a falar De infraestruturas Estamos a falar De muito mais Do que isso que falámos Ainda há pouco Estamos a falar De pessoas De apoio à atividade criativa E aqui também Não podemos Se indir O tradicional Com o que possa ser Materno E nem sabemos O que estamos a falar Se temos só a falar Do tradicional Porque temos aqui Atividade criativa Que potencia De facto A novidade E tudo isto Deve ser trazido Para o centro da cidade Para trazer Quer vivacidade Do ponto de vista Da atividade cultural E de ocupação De espaço Ao nível do comércio Ao nível da criação artística Mas também Potenciando desta forma Que sejam criadas Bolsas de edifícios Habitacionais A custos controlados Ou para arrendamento Apoiado Que vão revitalizar Aqui Toda a utilização Habitacional Compatível com os outros Usos 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 de comércio Usos de serviços Portanto todos os mais usos Captando também A residência Principalmente dos jovens Que têm a potência Sob esse ponto de vista Para residir no centro da cidade Agora isto centro histórico Envolve aqui Um trabalho profundo De planificação De estratégia Sob esse ponto de vista Defendemos Que o município Tem um papel fundamental Deveria ter um gabinete Dedicado à reabilitação Do centro histórico Com a monitorização Quer da qualidade do edificado Quer do investimento Que ele necessita Para a sua reabilitação Uma calendarização E uma planificação Que não fica apenas Na mão dos privados E possa ser minimamente Isto é fundamental Dirigido pela própria autarquia Porque não podemos apenas Ficar à espera Que os projetos surjam Da mão dos privados Temos aqui que ter Um papel interventivo Fundamental Para a reabilitação Será que está a marcar A agenda Da recuperação Do centro da cidade? Sem dúvida Isto é uma prioridade Até porque depois Falamos em capital europeia Da cultura E se falamos Em todas estas matérias Que aqui discutimos Potenciar de facto a cidade Discutirmos a cidade Que queremos E o conselho que queremos É urgente Reabilitar património Quer o património Aqui histórico No centro da cidade Quer outro património Que também temos espalhado Pelo demais território Mas portanto É uma prioridade Da nossa agenda Até porque tudo isto Interage de facto Com tudo o que falámos Na área cultural e económica E noutras Sem dúvida Que a reabilitação Do património É também potenciar Todos esses fins Que temos aqui Que ter à vista E que não podem ser A longo prazo Obrigado Anabel E dividendo As respostas No fundo As coisas estão Todas ligadas E dificilmente Se conseguem tratar Isoladamente Passamos uma terceira roda De questões E falou-se aqui Já nesta questão Do centro da cidade Na problemática Do estacionamento E da mobilidade A mobilidade Como é sabido Foi uma questão Bastante polémica Durante um período Deste último executivo E a minha questão Tem a ver com política Para a questão Do estacionamento Seja em termos De preços Do estacionamento Seja sempre Em termos De soluções Para o mesmo Sabido é que Esta questão O centro Do centro da cidade Está quase toda Paga Tem levado Os carros As pessoas A procurarem As zonas habitacionais Semiperiféricas Para se estacionarem Com constrangimentos Para as pessoas Que habitam nesse espaço E falo dos capuchos E falo Do Do bairro dos anjos Falo Várias zonas aqui Ainda na cidade Mas numa zona Mais periférica Mas também A questão da mobilidade Nomeadamente O reforço Da ligação Às freguesias Que permite Às pessoas Virem à cidade Transportarem-se Das freguesias Para a cidade Sem carros Muitas delas Já sem essa Solução do carro Por idade avançada Que infelizmente É um problema Que a gente tem Também todos Nos vários conselhos O envelhecimento Das populações Mas também Virem para a cidade Sem carros Não trazendo Não criando Mais Afunilamento De carros E sublutação De carros Raul Castro Teria-lhe uma A sua ideia Sobre esta questão Da mobilidade E do institucionamento Que afeta Bastante as pessoas Em Leiria Não só em Leiria Mas também em Leiria Só uma pequena Nota explicativa Em relação ao centro histórico O município Tem incentivos Com a isenção Das taxas Isenção de B E isenção de NB Em relação ao estacionamento Queria dizer Já de lembrar Que temos aqui Dois tipos de estacionamento O que é municipal Tem taxas por hora De 0,80 E o que é Privado Um contrato Que foi assinado Há 200 anos atrás A longa duração E tem-lhe uma hora O preço De 1,90 Todo e qualquer abordagem Esse contrato Desculpe Esse contrato Acaba Tem Aperto Longe 50 anos De 50 anos De morar um carinho De morar um carinho Mas naturalmente Que todas as abordagens Que foram feitas Junto a esta entidade Deste parque Que é o da Fonte Luminosa Para a redução Para criar preços Atrativos Até para os conheciantes Para poderem Oferecer aos seus clientes Ter sempre Subjacente A ideia De que É possível Desde que haja Quem queira Indemizar Portanto Estamos aqui Num problema Intricado Não é fácil Desculpar Só para esclarecer No caso Peço desculpa Estamos a falar De parte da Fonte Luminosa Mas também De algumas ruas Em cima À superfície A rua João Deus Por exemplo Não terá esse curso Só para esclarecer As pessoas Exatamente Portanto O que está aqui Em causa É essa impossibilidade De podermos Enfim Criar condições Para poderem Baixar o preço Que é extremamente elevado É dos mais altos Que se conhecem E naturalmente Que estas abordagens Para tentarmos Criar aqui Mecanismos Que permitam Ter preços acessíveis Para o comércio em geral Não têm resultado Também não estamos Na posição De estar anunizados Porque o contrato Acho que foi reunido Mas portanto É certo por isso O problema De sucessão Em anteleria É que cada vez Há mais veículos A circular Hoje Toda a gente Nós temos antigos Hoje Toda a gente Tem um e dois automóveis Vem o casal Em vez de ir Só um se calhar Poderá vir em dois A verdade é que Há uma pressão enorme De circulação automóvel Sobre a cidade A ideia que nós temos De criar parques Nas entradas da cidade De um lado Está meio resolvido Que é do lado do hospital Do lado da rotunda De onde emites O grande problema Que se põe É a negociação Extremamente difícil Com o património do Estado Para que Forçamos ali A adquirir Uma parcela Para termos ali Um parque Na entrada da cidade Na entrada sumo Que possa ir até Aos 280 300 carros Nas traseiras No fim da prisão escola No fim da prisão escola Exatamente Por lá da rotunda De onde emites E depois A partir daí Que o módulo Possa ser ajustado Passar ali De 5 a 5 minutos Em horas de ponta 10 em 10 Quando não for assim Enfim Criar-se as mecanínicas Para efetivamente Tirar a pressão Que é A circulação De uma velocidade Não é só o problema Enfim De falta de estacionamento Dentro do centro da cidade Nós temos De ruas Têm segunda fila De estacionamento É também A emissão de CO2 Que é um combate Muito importante Que a Comissão Europeia Decidiu E apoia Majorando até Esse financiamento comunitário Para as zonas Que requerem A emissão de CO2 E também a pressão Sobre as zonas residenciais Que está a ver Sobre todo ela Nós em todo o lado Até aqui Porque o problema Não é com os residentes Se fossem só o esse Está baratamente resolvido O problema é que Todos aqueles que vêm de fora Vão procurar zonas residenciais Onde tentam apanhar Os melhores lugares E portanto Está esse Apunilamento Que temos Na hora de ponta É entrada de manhã Na cidade E ao final da tarde Também acontece o mesmo E portanto É essa situação Sinceramente Se forem criados Os mecanismos Para os parques Das entradas da cidade Que possam E efetivamente Servir De suporte A quem vem E que depois Certificou com móveis Pode minimizar a questão Nós temos De um lado O parque Frente ao mercado municipal E o do Estado Temos do outro lado Junto à retonda do hospital Como assim se Globalmente se diz Um parque No estado todo trabalhado Existe Já com o tempo Ali cerca Desenvolvados E queríamos que este Da retonda do Univis Pudesse vir a ser Objeto de negociação É um processo Que não tem sido Nada pacífico Nada fácil Porque implica Um conjunto De entidades Não é só o património do Estado É também o próprio Ministério da Justiça E depois a própria Direção-Geral Que também Quanto a questões De natureza Da segurança Mas eu acho Que vai ser possível Dentro em breve Enfim Estamos a fazer Essas diligências Que poderá ajudar A minimizar Outro lado Por outro lado O que está também Meio minuto Está em cima da mesa É um projeto Que o Instituto Politécnico Neste momento Vai assumir Com a aquisição De 200 Psicólicas elétricas Assinadas aos seus alunos Se aquela experiência Resultar Só der procura Naturalmente Como já tivemos Uma experiência Que foi extremamente Traumatizante Com 15 cicatras Foram postas À disposição Da população Galerina E todas elas Foram roubadas Temos aqui Que terá alguma cautela Em relação a essa Situação Das cicatras elétricas E portanto Tudo conjugado Pode ser que Efectivamente Há a maioria Mas é sempre A pressão que existe É sempre maior Do que aquela Que é minimizada Obrigado Alcastro Sérgio Duro Sobre esta matéria Temos a questão Do Como foi referido Com o candidato Alcastro A pressão Dos carros No centro da cidade Como é que isso resolve Mais estacionamento Percebemos que é difícil A negociação Com a entidade Que tem Desdicado Funcionar o estacionamento Soluções para isso Maior reforço De transporte Com as freguesias Que possa minimizar A vinda de carros Reduzir a vinda de carros Para a cidade Quais são as propostas Do CDS Ora então Não vou utilizar Os 5 minutos Que o doutor O caso O caso Até vou aproveitar Para falar menos Ou a dois Estão estipulados Claro Para dizer o seguinte É cronometrista Isto não Contar Isto para dizer o seguinte Só se pode fechar Depois do seu tempo Se lhe se pode dar De menos É que se pode fechar Ok Olha eu aproveito Para dizer o seguinte Não há dúvida nenhuma Que os automóveis Não são muitos São todos demais Em Leiria Mas também Temos que Fazer uma retrospectiva E pensar Existem tantos automóveis Porquê? Portanto Nem a Mobilis Nem a Rodoviária Consegue resolver A questão Do povo Neste Conselho de Leiria Eu sou um daqueles Que vive numa aldeia Sete que vamos Daria em Milagres Se tivesse Autocarros Decentes Para vir trabalhar Para Leiria Eu tenho um escritório Onde trabalho Essencialmente Vinha sempre de autocarro Para não falar Do meu filho O meu filho Que foi agora Ali para os Marrasas E não tem autocarro Estou indo para a escola Obrigou o pai E a mãe A matarem-se Com outras horas A arranjar alternativas Com outros pais Por forma que Essas crianças Possam ir Para a escola Como é que O que é que Alvaria essa situação Sérgio? É assim Passaria É assim Eu não estou a falar E acho que Seria ideal Iria ter um elétrico Ou dois ou três Ter metro Não sabe só o que é Iriamos gastar Bastante dinheiro Nós estamos preparados Para isso E muitas vezes Temos a questão De morrer Que também não iria ajudar Mas cabe Cabe no fundo A autarquia Junto a mobilidade Junto a rodoviária Promover Sistematicamente A passagem De autocarros E de veículos Por forma A que venham A encontro Das populações Por forma A que deixem Os veículos Em casa E a preços Que sejam convidativos A que a população Pegue Nos veículos Públicos Que sejam A Cidade Também Resta Nacionar Acha por exemplo Que essa sua proposta Era compatível Com o casino Senta Cidade Achas que essas pessoas Virem de transportes públicos Para o casino Eu não sei se estaria preparada Para ter a mobilidade A trabalhar Nesta meia-noite Como sabe Os casinos Tendem-se Um bocado para além Da hora Da hora Da hora Da hora Da três da manhã Está aqui Já aqui A corrigir Pais três da manhã Agora E levando-lhes Salve-lhes Um bocado Para brincadeira Mas Quero dizer o seguinte Eu ainda hoje E digo-lhe ainda hoje Tive o privilégio De ser multado Por um polícia Ainda não sei em quanto Por uma simples razão Estacionei Porque para mim Também é certo Junto ao Tribunal de Leiria Tive a necessidade De ir à Segurança Social Da parte da tarde Poderia eu Que estava duas horas Nesta minha Nesta minha atividade Duas horas E tive azar Porque só dá para tirar Por duas horas Paguei o parquinho Duas horas Estive lá Tire as horas e um quarto O que o dado será dizer Tenho a multazinha Não sei quanto é que é para pagar O que é que isso significa? Falta de estacionamento Não há grandes alternativas E quando eu digo Há grandes alternativas Continuo a chutar Um pouco Quando eu digo chutar Porque as alternativas Não são úteis Para a periferia Há que criar Estacionamentos Alternativos Ao centro da cidade Estacionamento 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 Exatamente Por baixo E com águas Por cima Essa é uma alternativa A pensar Fica a ideia Não sabemos Que é que vai ganhar As eleições Para o meio do túnel Mas fica essa ideia Obrigado Obrigado Seja duro André Kowalski Temos já aqui duas propostas Queria que nós A questão também Da pressão Que tem sido bastante E tem chegado Estas cartas Por exemplo A jornalaria Leitores A queixarem Essa situação Da pressão Dos automóveis Em zonas residenciais Que são procuradas Porque são zonas Não pagas Também solução Para essa questão É claro Não concordado Com a ideia Caso concordo Com algumas ideias Aqui com o Sérgio Que é basicamente Que estamos a falar De transporte público Ponto final Não se resolve De maneira nenhuma Nenhum problema De estacionamento De tránsito De engravamento Sem organizar Bem organizado Transporte público E transporte público Tem ser visto Não só como Transporte público Mas como serviço público E no momento Quando começámos a discutir Sobre preços De habilidades Disso, daquilo Acabo a conversar aqui Porque não vale a pena O serviço público Tem ser visto Como serviço público O transporte municipal Não tem que dar lucro Ele vai dar lucro Na outra perspectiva Vai dar lucro Por desgaste ambiental Que não acontece Vai dar lucro Por menos stress Das pessoas Que vão ter E vão Já agora Dar maior Manitabilidade Nos seus trabalhos Em casa Também Estamos a falar De algo invisível Algo que é transparente Mas que é extremamente importante E nosso debate Ao longo De anos Sempre vai à volta De dinheiro Dos números Dos espaços Disso, daquilo A cidade não estica E o número De parques De assinamento É limitado Naturalmente E qualquer Parque de assinamento Que se crie Em Liria Vai retirar Espaços verdes Vai retirar Espaços de recreio Vai retirar Espaços Onde crianças Podem brincar Correr E viver Como Deus mandou É de onde A questão De mobilidade É tão simples Como isso Não vale a pena A gente pensar Nos mais parques Estacionamento De uma cidade Porque não vale a pena Vale a pena sim Investir Mas mesmo investir A sério Não só em termos Financeiros Mas em termos Planeamento Em termos de ideias No que algumas cidades Fizeram Algumas cidades Não têm Transporte individual Dentro de cidade Dentro de centro Por razão Muito simples Porque conseguiram Organizar Por exemplo Os tais Parques Periféricos Geralmente Pessoas têm Se deslocado De algum tempo Mas a partir daí Têm à disposição Transporte elétrico Descargos De bicicletas De motorretas Se for preciso E funciona E funciona Por isso Não é impossível Nós temos cidades Modernos Onde não existe Neste momento O problema De estacionamento Onde não existe O problema De engarafamento Nem de poluição Que caros Provocam Por isso Este problema É tão complicado Mas ao mesmo tempo Tão simples E quando simples Tem plena consciência Quando é fácil Resolver Agora no princípio Quanto tempo tem Ainda sei Não há dúvida nenhuma Que este problema Realmente é um problema Digno de ser resolvido Pensado E outra vez Desculpem Esta é a nossa Conversa Aqui não sei quantos Partidos Grupos Eu acho que isso É um problema De comunidade Nosso Independentemente Se é partido socialista Não é o que Se quer Assim ou aquilo Nós temos Capacidade E outra vez Passa também Para uma educação Para um parque cultural Para um parque cultural Que é a partir de certa hora Ou caro Ou nada Não tem hipótese E estamos Para a descentralização E podíamos descentralizar Atividades culturais Os tais eventos Até fora da galeria Se não vamos fazer Porque não há transporte Além do transporte Pode haver E este transporte Pode ser flexível Não tem que ter o rádio fixo Ao longo do ano É por isso É um problema Outra vez Estrutural Possível de resolver Porque há cidades Que resolveram Só que temos De assumir Transporte público Com serviço público E não cedência Aos privados Que é evidente Vão querer ganhar dinheiro E fazem tudo Para ganhar E para ter lucro Obrigado André O André introduziu Aqui a questão Do intangível Da qualidade de vida E da melhoria do ambiente Como este serviço Não tem obrigatório Aumentar lucro E poderá Segundo o serviço público Será a autarquia A suportar Estava a ouvir sobre isto Sendo a Segundo a investigar A Daniela Da Marinha Grande Certo? Exato Se não seria Por exemplo Interessante Sendo essa estrada Da Leiria Marinha Uma estrada crítica Em termos de trânsito Que houvesse Um projeto intermunicipal Colocasse por exemplo Um metro de superfície A ligar ali A Leiria Marinha E evitar Tantos carros Nos dois sentidos Eu não sei Se isso seria viável Em termos de custos Agora o que eu entendo É que E parecia que estava A demorar há pouco Um bocadinho A questão E falei na criação Das ciclovias E na questão Do transporte público E não me pareceu Que fosse assim Tão descabido A questão Da criação Dos parques De estacionamento Nas periferias Ou semiperiferias Como me chamou Ou seja À entrada da cidade Eu concordo Quando isto Isto não é assim Tão descabido E as pessoas Lá está O meio ambiente É Não tem partido O meio ambiente Não tem partido E é de todos É um bem comum E acaba-se Não é? O meio ambiente Tem que ser preservado Por todos E isto consegue-se Com a educação Nós temos que Perceber isto E temos todos Que lutar Por isso mesmo É um bem comum E é um serviço público Que tem que ser feito E com beta autarquia Para promover isso mesmo Isto consegue-se É preciso e urgente Diminuir o trânsito Na cidade de Leiria Como em outros Isto já foi conseguido E nós não precisamos De inventar muito Porque basta olhar Para outra cidade Na Europa E ver o que é que eles fizeram Há cidades até Que neste momento Estão a debater-se Com problemas Com o excesso de bicicletas Por exemplo No centro Como é o caso De Olamas Penso eu Que é em Amster Não E é preciso também Se houver Orçamento para isso E aqui Há que haver Alguma cautela Não é? Porque não é só Dizer que vamos fazer É preciso cautela Nas palavras É preciso O investimento Se calhar Em transportes públicos Com energias renováveis Com carros elétricos Que isso Alivia bastante o ambiente E depois com políticas De educação De sensibilização Da população Para não roubarem As bicicletas Para não roubarem As bicicletas Também Mas com a questão Dos transportes Com energias alternativas Também aliviam A questão da poluição Do bar Que falava há pouco Portanto isto é Tudo um conjunto De situações Que nós não precisamos De inventar Porque já estão Todas mais do que estudadas Nós precisamos Sim É de ter vontade De fazer De fazer De implementar Obviamente que isto Não se faz De um dia para o outro Não é chegar aqui E dizer Ah eu vou fazer E temos dinheiro Para fazer tudo isto É preciso começar Por algum lado É preciso ir fazendo E é preciso ir introduzindo Estas questões Nos diversos orçamentos Da Câmara E começar por fazer E ao começar A introduzir As coisas vão Aparecendo feitas E as pessoas Quanto mais se falar Quanto mais campanhas De sensibilização Se fizerem Quanto mais as pessoas Perceberem Que Quanto mais vezes Trouxerem um carro Pior o ambiente fica Mais estresse têm Como falava aqui O meu companheiro De bancada Se calhar Perdem tempo Mas depois também Ganham stress Pronto Isto está tudo ligado E é preciso falar Das coisas Porque só assim Só com educação É que nós conseguimos Mudar Mudar A mentalidade Das pessoas E portanto Eu penso que Será por aí Um caminho Obrigado Daniel João Temos aqui então Como facto Os críticos A questão da mentalidade Das pessoas Os O reforço Dos transportes públicos E a introdução De bicicletas Suponho Como disse O presidente Raul Castro Candidato Raul Castro Elétricas Atendendo a Cleiria Tem alguns Desníveis Difíceis De Algumas pessoas Como eu De Vencer Pedalar Na sua opinião Serão estas As soluções Que nós estamos Aqui a falar Eu gosto Bastante Da solução Das bicicletas Mas temos que lembrar De bicicletas Se tem a ver Com as idas Seja de trânsito Venha se centrar Em Leiria A parte mesmo Do próprio Despovoamento Do centro De Leiria Onde as pessoas Depois têm que Ir viver Ir trabalhar Para a periferia Também As obriga A virem Depois De automóvel Para A própria Cidade Por isso Acho que Chegou Também a altura De olharmos Para a questão Da mobilidade A questão Do urbanismo O tentado Perceber O porquê Porque por exemplo Uma pessoa Quando abre Um restaurante Uma das primeiras Premissas Para abrir Um restaurante É que Pelo menos Tenha bastante Parque de estacionamento Para que as pessoas Não tenham que Ir para Para o restaurante De bicicleta Ou de transportes Que seja mais Como E temos que ver Até em termos De acessibilidade Dos serviços Públicos Se não vale a pena Começarmos a pensar Como é que Havemos de começar A dispor Tudo Tudo isso Eu sei Que o O transporte Público Não é para Dar lucro Mas o ideal Era também Que não desse Prejuízo Porque temos Também pensar Transporte Público De uma forma Sustentável Sim senhor Neste momento As contas Da câmara Estão mais ou menos Equilibradas Mas não vamos fazer Como o governo Do PS Quando chegou Que agora É desbaratar Tudo E depois Daquele bocado Voltamos outra vez Tudo ao mesmo Vamos pensar Assim De uma forma Sustentável E não é Para dar lucro Mas ao menos Não é prejuízo Obrigado Senhora Ana Bela Sobre esta matéria Transportes públicos É uma questão Que o PCP E o CEDU Costumam referir Bastante Bicicletas O que é que propões Para estacionamento Na periferia O mix Tudo isto O que propomos Principalmente É a necessidade De organizar De facto Um sistema De acessibilidades Repensando O próprio Circuito De transportes Coletivos Interfaces Articulações Com outros Meios de transporte Sem dúvida Que estamos aqui A falar de serviço Público E sobre esse ponto De vista Não temos dúvida De que Tem que haver Investimento Sobre estas matérias Que são essenciais Para a própria Qualidade De vida Das populações E a própria Vivência Dos espaços Que necessitam De estar acessíveis Temos aqui Depois questões Como a própria Acessibilidade Através de transportes Escolares Ao serviço Da população Jovem Das famílias E dos alunos De nossas escolas Porque temos também As freguesias Mal servidas De transportes Coletivos O que leva A que tenhamos Mais circulação Automóvel Portanto é necessário Pensar aqui Um sistema De acessibilidades Em todo o território E depois ainda Pensando Na política De mobilidade Do centro Da cidade Temos que De facto Afetar Aviaturas Menos poluentes Mais modernas E eventualmente Aqui criar Vias de acesso Prioritário Para transportes Coletivos E ter uma rede Muito mais frequente E com horários Compatíveis Com as necessidades Da população Tornar também Eliminar As próprias barreiras À circulação Pedonal E aumentar Aqui a circulação Através de bicicletas Temos também No nosso plano Aqui No nosso programa Uma ligação Ciclável Da Nascente À Foz do Lis Mas isto claro Que seria Acompanhando No fundo Este trajeto Do nosso rio Muito trazendo A possibilidade De através da ciclovia Fazermos acesso Ao centro da cidade Isto seria fundamental Obviamente Não podemos deixar De ter que fazer Ainda assim Investimento Ao nível Do estacionamento Público Principalmente Para residentes No centro histórico E no centro da cidade Até no centro histórico Temos que de facto Manter algum nível De estacionamento E portanto Não podemos afetar O que há no centro histórico Não é suficiente Pelo menos Nas condições Que temos Ao nível Do próprio custo Desse estacionamento E pensando Nos residentes Pensar que aqui Temos um problema Para esses mesmos Residentes Não estamos a falar De uma questão Da acessibilidade Dos outros Ao centro histórico E depois temos Que aqui Distinguir Quem reside Que tem que ter Condições de facto Para trazermos Viva cidade E habitação No centro histórico Sob este ponto de vista A mobilidade É fundamental Para tudo o que aqui falamos Porque se nós não tivermos De facto Aquilo sistema De mobilidade Avançado Também não podemos Trazer toda a mais-valia Que queremos potenciar Que é para a cidade Que é para todo o território Obrigado Obrigado Ana Bela Fernando Costa Com cidades Com várias milhas pessoas Chega aos 50 170 Não se pode dizer Que o Leiria Conselho Com 120 130 mil E a cidade Com 50 e tal mil Tenha um problema Insoluvel O que é que preconiza Para esta matéria Leiria não tem Um problema insolúvel Tem um problema adiado Há oito anos Que se fala Nos parques periféricos Nomeadamente No Dom Dinis No hospital Se o Presidente A Câmara Diz que aquilo Já é lá um parque Aquilo que eu vejo lá É um aterro Sem condições Mínimas Eu teria vergonha De dizer Que aquilo é um parque Estacionamento Com 200 carros Sei que é útil Que é um bom local Para quem segue Viagem para Cointra É um ponto de encontro Mas por amor de Deus Nós sabemos aquilo Há um parque de estacionamento O parque de estacionamento Dom Dinis Tenho as maiores dúvidas Vai servir ao Pingo Doce O parque periférico No sítio ideal É junto Ao centro de saúde Do João Henriques É nas traseiras Da prisão Porque está a 200 metros A 200 metros Do tribunal Da Caixa de Trevidência E dos funcionários E do município É um absurdo Fazer um parque Estacionamento Na Quinta dos Capuchos Onde se gastaram 70 mil euros Dizendo aos moradores Que é Que é provisório É um absurdo Como é um absurdo Este plano de mobilidade Que eu conheço bem Elaborado pela Paula Teles Engenheira Paula Teles Conheço bem É outro absurdo O Sr. Presidente da Câmara Tive o discernimento De considerar Que aquilo era um absurdo E demitiu o vereador Pelas as neiras Que aquele plano tem Demitiu o vereador Daquele ploro Ou não Não era o Sr. Lino O vereador E passou para outro Claro que o Sr. Presidente Tem razão Porque aquilo é um absurdo É um emaranhado de absurdos Eu gostava de discutir isso Com quem percebe Mobilidade Ou quem esteja Dentro desse plano Aquele plano é absurdo Primeiro Ora Até propunha A criação de um transporte Gratuito Do centro da cidade Para o shopping Quer dizer A cidade já está deserta Vamos dar transporte gratuito Para o shopping Que é para o centro histórico Ficar ainda mais vazio As ruas Com estacionamento pago Aumentavam para mais Trinta e tantas ruas As ruas Sem trânsito nenhum Aumentavam-se ao vivo Mais treze E o absurdo Dos absurdos É de facto Todo um conjunto De regras Nomeadamente À frente da Câmara Que levou A população de Leiria E bem A revoltarem-se Chamam isso Revolta Liderados por Personalidades De todos os partidos Como José Victorino Vieira E outros E outros Não se riam dele Que ele pelo menos Pensa bem Na minha opinião Houvesse tanta gente Lúcida Esclarecida Como ele Em certas áreas Porque isto Desenhar quem tem Os seus pontos de vista Fica-vos mal Fica-vos mal Centro Estacionamento Sim Centro histórico Mas para moradores Eu não percebo Porquê que a Câmara Com tanto dinheiro Não comprou o terreno Ao lado do colégio Nossa Senhora de Fátima À Caixa de Previdência E barato Para fazer ali Um parque de estacionamento Que servisse o colégio E que servisse os moradores Eu não percebo Porquê que o parque de estacionamento À frente Da Domingos Sequeira Subterrâneo Está adiado Faz falta Para servir A população escolar Para servir O centro histórico E para servir Os turistas Para o castelo Porquê Porquê que foi adiado Não percebo Muito francamente Não percebo A política Da Câmara Em termos de mobilidade É um erro É um absurdo A forma Que O estacionamento A Câmara Gasta 42 mil euros Por ano No estacionamento No estacionamento próprio De superfície Mas recebe 366 mil euros 800% Vão mais do que aquilo que gasta Isto é grave Sr. Presidente da Câmara Isto afasta As pessoas Do centro da cidade Eu conheço a cidade Onde a primeira hora De estacionamento É gratuita E se eu for Presidente da Câmara O estacionamento Vai ser gratuito Durante a primeira hora Nos parques De estacionamento Da Câmara Porque de facto O parque de estacionamento Da Câmara É caro É caro Sabem porquê? Para satisfazer Os interesses Daqueles que Exploram os parques Subterrâneos E é muito grave Que tenham sido dadas Tantas ruas De estacionamento Privativo Aos concessionários Dos parques De estacionamento A Câmara Anda alheia Disto A Câmara Não percebe Nada disto E hoje Um vereador Disse bem Na Câmara Em carta escrita Quem manda nesta Câmara São os funcionários Não é Raul Castro Obrigado Isto não percebe nada Porque se percebeça Demitia-se ele Em vez de demitir O vereador Lino Do Ploro